E aí pessoal, tá começando mais um vídeo do canal dessa vez trazendo mais uma seleção de jogos aqui pra vocês Eu espero de verdade que vocês curtam, galera, vamos deixar o like aqui embaixo Vamos tentar bater essa meta de 7 mil likes pra esse vídeo, pra sair o próximo vídeo quanto antes, beleza? Então vamos lá pessoal, pro vídeo Em décimo lugar pessoal, temos o game chamado Flying Aster Bunny E pessoal, esse aqui é um jogo de um amigo meu, cara, então galera, mano, vamos lá na Play Store deixar lá 5 estrelas pra dar essa força pra ele, beleza? Esse aqui é um jogo super simples baseado na parte que o cara resolveu fazer este game, vou mostrar como que ele funciona aqui pra vocês Esse aqui pessoal é um jogo super simples de record, onde a gente tem que ficar pegando esses ovos aqui pra poder ir contando a nossa pontuação A gente tem também ali um cronômetro, né, um tempinho ali pra poder tá conseguindo pegar esses ovos A gente pode também pegar mais tempo ali, como vocês podem ver, acabei de pegar Eita, boa Até que tá tranquilo, mano, é um jogo super simples, ele fez ele baseado na Páscoa, cara, porque a gente tá na Páscoa, né? Então pessoal, vamos lá, deixar 5 estrelas pra dar essa força pra ele, beleza? Então vamos lá pro nono lugar pessoal Em nono lugar pessoal, temos aqui o Cyclo Up Vamos lá então, continuar aí galera Esse aqui é um jogo super simples, eu parei aqui na nona fase, vamos lá Bom, a gente controla essa bolinha aqui, o que a gente tem que fazer? Nossa, já perdi, velho A gente tem que pressionar no lado direito aqui pra ela ir pro lado direito, lado esquerdo, lado esquerdo E assim a gente vai controlando ela, como vocês podem ver aí E mano, tem diversos obstáculos aqui pra poder te impedir de você conseguir ultrapassar essas coisas Quando você chegar até o final Mano, como vocês podem ver também, tem uma barrinha de espinho que vem, velho Subindo ali, a gente não pode deixar ela encostar na gente, senão a gente perde Então a gente tem que ser muito rápido, mano Vamos lá então, subindo aqui, vamos tentar concluir essa fase galera Vamos ver se a gente consegue, ó Boa Nossa, mano, consegui passar pelo meio, velho Eu sou muito sortudo Calma Boa E agora? Agora a gente dispara, hein galera Boa Conseguimos aqui terminar essa fase e passamos para a décima fase Então vamos agora, pessoal, para o oitavo lugar Em oitavo lugar temos o game chamado Almost a Hero E pessoal, esse aqui é um jogo de clique, conforme você for clicando aqui Você vai conseguindo matar os seus adversários, como vocês podem ver aí E galera, com esse dinheiro que a gente vai ganhando, a gente pode estar melhorando bastante coisa Para poder dar mais dano nos nossos adversários A gente pode também botar aqui novos heróis aqui em campo Como vocês podem ver, eu tenho apenas um herói Só que esse herói aqui, ele bate automaticamente, como vocês podem ver Mas a gente pode estar clicando para poder dar essa força para ele Aí matando os nossos inimigos E vindo aqui nessa barrinha, a gente consegue ver as coisas que a gente consegue melhorar Aqui, ó Para poder obter o novo herói, a gente tem que ter 5 mil de dinheiro, mano Só que vai demorar para caramba Vamos lá voltar, então aqui para a home do jogo Beleza, aqui no modo aventura Vamos lá, pressionando, ó Boa, assim a gente vai matando os nossos inimigos E esse é o estilo do jogo, cara Mas vamos agora então, pessoal, para o sétimo lugar Em sétimo lugar, pessoal, temos aqui o game chamado Zombie Killer 3D Bom, vamos lá então, aqui no modo história Tem esse outro modo aqui também, que é o Endless Mod Vamos lá, no modo história, que eu parei na terceira fase E aqui nesse jogo, pessoal, dependendo da fase, a gente tem umas missões diferentes para fazer Nossa, olha a quantidade de zumbi Nossa, matei todo mundo que estava lá atrás, velho Boa Olha lá, vindo zumbi lá Mano, com essa arma aqui é muito fácil de matar esses zumbis Aqui, ó, tem um zumbi aqui também Tem que estar tranquilo, cara Vai lotando aqui de zumbi, a gente tem que ir matando eles, né Tem fase, tem missões, na verdade Que a gente tem que controlar o carro Para poder ir desviando dos zumbis Cara, é muito da hora esse jogo Vamos lá, eu tenho que recarregar E eu não tenho munição Vou ter que mudar aqui para metralhadora, mano Vamos travando o dedo Eita, olha o zumbi correndo aqui Quando o zumbi fica vermelho já era, mano Ele começa a correr mais rápido Como vocês podem ver aí Pera, vou recarregar Ih, caramba Os zumbis estão chegando aqui, velho Tá ficando complicado Boa Conseguimos aqui terminar essa wave, mano Até que enfim Enfim, galera Vamos agora então para o sexto lugar Em sexto lugar temos aqui o game chamado Dead Shell E esse game funciona da seguinte forma, galera A gente tem um total aqui de oito heróis que a gente pode usar Só que infelizmente eu só tenho um herói disponível Que é esse daqui Bom, vamos lá então Primeiro nas configurações Eu vou ter que melhorar aqui a minha vida Boa Conseguimos Nossa, mano É muito bom melhorar a vida Porque nesse jogo a gente precisa Vamos lá então continuar Beleza Eu parei Eu acho que eu parei na quarta fase Quarta ou quinta Não sei A gente está aqui no Hangar, mano A gente tem aqui esses inimigos para poder enfrentar Então vamos lá Iniciando aqui então Pessoal, quinta fase A gente está aqui no Hangar Hangar no caso aqui é essa área aqui Parece que é uma sala, né Tem um inimigo aqui Tem um inimigo aqui também Para a gente poder estar derrotando Vamos lá então Selecionar ele aqui E aqui a gente pode pressionar Para poder dar o dano no nosso inimigo Só quando a gente dá um dano no nosso inimigo O inimigo também ataca a gente Então assim a gente vai perdendo vida, cara Vamos lá, ó Beleza Consegui matar ele aqui Consegui receber aqui um pouco de vida também Aqui tem uns outros inimigos, ó Boa Dois em uma só sala Beleza Vamos ver aqui qual a gente tem por aqui também, ó A gente tem recompensa para pegar Tem uma caixa aqui para poder abrir Beleza Achamos aqui mais um inimigo Vamos lá matar ele o mais rápido possível, ó Boa Tem um inimigo aqui na parte de cima Para você conseguir concluir toda a fase aqui Pegando todos os itens Você tem que matar todos os zumbis que aparecem Então vamos lá selecionando aqui, ó Boa Falta apenas um, cara Acho que falta um que está aqui embaixo, ó Beleza Tem recompensa aqui Recompensa aqui também E tem o último zumbi Na verdade são dois Boa Consegui eliminar os dois aqui É sempre bom você estar matando todos os zumbis Que vocês conseguem pegar bastante coisa, cara Bastante item bom Beleza Me parece que consegui pegar todos os itens aqui da fase, mano Consegui matar 16 montes aqui Explorar 19 salas Enfim Esse aqui é o game Então vamos agora, pessoal Para o quinto lugar Em quinto lugar Temos aqui o Ninja Stick Hero Vamos lá então Continuar, pessoal Esse aqui é um jogo de recorde bem simples também Como que ele funciona? A gente tem duas bases aqui Como vocês podem ver E tem um buraco aqui A gente tem que construir uma ponte certinho, mano Nesse ponto aqui Para a gente poder passar Como vocês podem ver, ó Boa Consegui passar Ó A gente pressiona E a gente solta exatamente no momento que a gente acha que é necessário Então assim a gente vai jogando E agora vai ser difícil, hein E acabei caindo, cara Fiz uma ponte maior do que o espaço que eu tinha E acabei caindo Mas enfim Esse é o show do jogo Então vamos agora para o quarto lugar Em quinto lugar, pessoal Temos aqui o game chamado Guns of Mercy Pessoal, esse jogo aqui é um jogo sensacional, cara Muito bom Realmente gostei pra caramba aqui desse jogo Então vamos lá, mano O que a gente tem que fazer aqui nesse jogo? A gente tem que matar no total ali De 22 inimigos, cara Parece que alienígena, né Não sei se eu posso falar alienígena Mas enfim Bom, a gente vai matando eles aqui Sempre quando a gente terminar Ali de matar os inimigos que a fase pede A gente consegue passar para a próxima fase Como vocês podem ver Acabei aqui de passar dessa fase E pessoal, a cada fase que a gente passa Vai acumulando as mortes Como a gente pode ver ali na parte de cima Nossa, a fase que é boa pra caramba Porque aparece esses pequenos Sei lá, aparece borboleta Que é fácil de matar, mano Beleza Peguei um tempo aqui Todos eles ficam parados por um tempo E conseguimos até passar dessa fase também Nossa, mano É muito top esse jogo Você pode estar comprando algumas coisas também Lá no shopping, mano Você pode comprar, por exemplo Um tanque Digamos que é assim Um tanque, né Um robô Pra poder você ganhar um pouco de vantagem aqui no jogo Enfim Vamos agora então para o terceiro lugar Em terceiro lugar Temos o game chamado Aporia Eu estou aqui Na sexta noite Pessoal, já está ficando muito complicado Vocês não fazem ideia, mano Acabei de passar de um chefão Eu vou mostrar Como que é o jogo Para vocês agora Bom Começou A gente tem aqui Esse daqui Especial E a gente tem dois especiais Aqui para poder estar utilizando Tendo o total aqui De oito especiais Que a gente pode liberar Deixa eu usar o segundo especial Que ele é bom para caramba Vocês vão ver, ó Esse segundo especial Ele libera Meio que parece uma fumaça aqui Que ele deixa o nosso inimigo lento E vai tirando a vida dele também Esse primeiro especial aqui Que ele Esse primeiro especial aqui Que que ele faz Quando a gente pressiona, cara Ele dá um dano Num certo espaço Aqui da tela Por exemplo ali Eu vou deixar o espaço Ficar maior E vou soltar Boa Vamos subir aqui, ó Soltei de novo E galera, mano Esse jogo aqui Sei lá, cara Ele é viciante Para caramba, velho Ele é muito viciante Vamos lá Eu vou selecionar aqui Beleza Tirei mais um pouco de dano Desses nossos adversários Esses aqui são um pouco diferentes, cara Parece que eles são bem resistentes Ó Boa Vai, 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 vai Beleza Agora eu vou botar aqui, ó Nessa parte Exatamente aqui Que é um ponto bem estratégico, mano Para poder ir matando Esses nossos adversários Aqui a gente tem um total de 7 pedras Para poder defender Esse nosso herói Herói não, né, cara Esse nosso Digamos assim Personagem Boa Vou botar aqui de novo E vou Usar mais um ataque Mano É um jogo viciante Para caramba, velho Vocês não fazem ideia Bom, olha lá Duas pedras foram destruídas aqui Mas a gente tem um total aqui De 7 pedras, cara Então tem 5 restantes Vamos lá, mano Vamos lá Essa aqui a gente consegue vencer, mano Essa aqui vai ser tranquila Ó Vou botar essa parte Bem aqui embaixo Para poder ir matando Esse adversário aqui, ó Que ele já está chegando Bem perto da pedra Conseguimos aqui terminar a fase Então vamos agora, pessoal Para o segundo lugar Em segundo lugar, pessoal Temos o game chamado Piu Piu, cara Nome bem estranho, né Mas enfim Esse aqui é um arcade bem bacana, mano Eu vou mostrar como que ele funciona Para vocês Aqui no modo jogo A gente tem 5 modos Que a gente pode selecionar Vou selecionar aqui O modo pandemonium, cara Que é o modo recorde Digamos assim Vamos lá Galera É um modo muito difícil, cara Conforme a gente for passando Vai dificultando muito Mas fica muito difícil Até que está tranquilo A gente controla aqui No caso essa navezinha Aqui a gente tem que destruir Esses objetos que vão aparecendo Aqui no cenário Só que o que que acontece, pessoal A gente tem um total De 3 vidas, né Vamos lá Com muita calma aqui, ó Boa Bastante inimigozinha aparecendo aqui E tem uma coisinha especial ali Vamos tentar pegar ela, cara Tá difícil Boa Peguei Nossa Perdi uma vida já, hein Agora a gente tem aqui A gente consegue atirar bastante E pessoal Assim a gente vai jogando, mano Conforme a gente for passando aqui Conforme o nosso recorde for aumentando Vai aparecendo outros cubos, mano Que dá muito dano, cara Muito dano Igual esse cubo verde aqui Quando a gente explode ele Vai 6 paradinhas para cada lado, mano Então se te acertar Você acaba perdendo Boa Peguei aqui mais uma vida Era vida aquilo? Era shield, mano Esse daqui já é diferente Esse bloquinho azul aqui, ó Quando a gente destrói ele, mano Vai muita coisa, olha lá Como a gente pode ver Vai bastante coisa Se aquilo ali te acertar Você acaba perdendo, mano Então assim a gente vai jogando, galera Então terminando o jogo por aqui Vamos jogar então para o primeiro lugar Em primeiro lugar, pessoal Temos aqui esse jogo Que, galera, mano Com certeza vocês vão baixar esse jogo, cara Porque é um jogo sensacional O nome dele é Zombie Kill of the Week Vamos lá então continuar Bom, vamos aqui no modo carnês, né Iniciamos aqui então, pessoal Estamos aqui na fase do hospital Estamos aqui Digamos assim Na segunda wave, velho Vamos lá Esse zumbis aqui Até que está tranquilo Por enquanto matar eles, né Conseguimos aqui matar A gente tem que prestar atenção Porque a gente não tem muita vida A gente tem que estar pegando vida Aqui conforme a gente for jogando Terceira wave Vamos pegar esse dinheiro Que a gente vai precisar Beleza, mano A gente já tem 290 Então vamos vir para cá A gente tem que usar 100 Para poder pular Aqui para o segundo andar Boa, deixa eu ver Se eu consigo pegar essa pistola Vamos jogar de pistola, mano Vamos embora Vamos jogar de pistola Para poder desbloquear Aqui essa porta A gente está na quinta wave Vamos lá Nossa, quase que eu morri, hein Essa pistola é muito fraca, cara Boa Digamos aqui um pouco de dinheiro Estamos aqui Na quarta wave Boa Vamos só pegando dinheiro, cara Porque a gente precisa Bastante dinheiro Para poder estar abrindo aqui Aquela porta Vamos lá, ó Beleza Peguei mais vida, cara Isso, cara, é necessário É um jogo de sobrevivência Super viciante, galera Super viciante mesmo Essa arma é aquela boa, mano Acabei de pegar aqui a arma E estamos aqui, então Na quinta wave Preciso de 200 Para poder abrir essa porta Vai vir zumbi para cá Vamos aproveitar, mano Aproveitar para pegar dinheiro Aqui do zumbi Boa Consegui pular Agora a gente já tem dinheiro suficiente Falta pouco, mano Tem uma algo ali em cima, velho Caraca, eu tenho que pegar aquela algo Boa Vamos vir para cá E agora a gente já consegue abrir Aquela porta, mano Vamos lá, então Abrir essa porta Só que tem muito zumbi vindo, mano Consegui matar todos eles Boa Vamos lá, tirando É bom que assim a gente ganha dinheiro, cara Matando zumbi a gente ganha dinheiro Para caramba Vamos lá, então Desbloquear aqui essa porta E já vai vir uma série enorme Aqui de zumbi Vamos lá Boa Agora já era para eles, mano Ó, já era, mano Já era Só pegando dinheiro aqui, ó Eita Boa Boa Consegui matar ele Peguei aqui Alguns itens diferentes, beleza Peguei colete também Tem uma escopeta ali, mano Uma escopeta eu acho que não vale muito a pena Estar pegando, não Boa Vamos lá pular aqui Que a gente já tem dinheiro também E vamos ver, mano Eu vi que tinha uma arma muito boa Aqui do outro lado, cara Para poder pegar lá Serra elétrica, velho Serra elétrica deve ser boa Para caramba, mano Vamos lá Calma Vai, abre Abre, abre Pera aí Eu preciso pegar alguma coisa Para poder abrir isso daqui Mas enfim, pessoal Vou estar deixando o link De todos os jogos aí na descrição Para vocês baixarem Caso vocês queiram, beleza Esse jogo aqui é um jogo Que vale muito a pena baixar, mano O jogo é muito top Enfim Vou ficando por aqui Não se esqueça de deixar o seu like É super importante Se inscrever aí no canal também E mano Está vindo um monstro sinistrão Aqui por esse lado, cara Vamos lá Vamos achar ele, velho Vamos achar ele Para ver qual vai ser dele Ele está Nossa, mano Olha a quantidade de zumbi Que tem aqui Galera Está ficando difícil demais Estou aqui Ah, não tem bala Ferrou, ferrou demais Peguei aqui a escopeta Só que essa escopeta Ela não é muito boa Ela dá apenas um tiro por vez, cara O zumbi está descendo, cara Aquele está aqui, ó Boa Pula, pula Calma, calma, calma Tinha uma M4 aqui, velho Ah, não vou conseguir Nossa, na hora que eu consegui pegar a arma Eu acabei morrendo Enfim Deixa o seu like Que eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo, galera Fui